Momento brega e ponto final Momento brega, com ele Batista de Moraes A voz brega do rap Dei pra você uma chance, você negou E plurei aos teus pés pra ficar e você não ficou Me trocou por outro qualquer, que não quis nem saber Eu fiquei quase louco, sofrendo, pensando em você O tempo foi passando, e o cara te abandonou Enquanto ele te usava, eu sozinho chorava, pelo seu amor Enquanto ele te usava, eu sozinho chorava, pelo seu amor Agora você está colhendo o mal que plantou Vivendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem Nunca mais brincar com o sentimento de alguém Esqueça que é um dia, eu tanto te amei Momento brega e ponto final Prendi pra você uma chance, você negou E plurei aos teus pés pra ficar e você não ficou Me trocou por outro qualquer, que não quis nem saber Eu fiquei quase louco, sofrendo, pensando em você O tempo foi passando, e o cara te abandonou Enquanto ele te usava, eu sozinho chorava, pelo seu amor Enquanto ele te usava, eu sozinho chorava, pelo seu amor Agora você está colhendo o mal que plantou Vivendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem Nunca mais brincar com o sentimento de alguém Esqueça que é um dia, eu tanto te amei Agora você está colhendo o mal que plantou Vivendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem Nunca mais brincar com o sentimento de alguém Esqueça que é um dia, eu tanto te amei Esqueça que é um dia, eu tanto te amei Esqueça que é um dia, eu tanto te amei Inscreva-se no canal Deixa teu like e não esquece de ativar o sininho das notificações Momento brega, agradece a sua inscrição Quando eu olho esta casa Quando eu olho esta casa me sinto sem graça Do meu coração Menina, será que você não tem sentimento? Menina, será que você não tem coração? Sabendo por que estou apaixonado O amor verdadeiro não merece tanta ingratidão O amor verdadeiro não merece tanta ingratidão Quando eu olho esta casa me sinto sem graça Não vendo você Sofro tanto desde aquela hora Que você foi embora sem nada a dizer Sofre coração ferido Jogado esquecido na solidão Há uma chama que me incendeia Queimando as veias do meu coração Há uma chama que me incendeia Queimando as veias do meu coração Menina, será que você não tem sentimento? Menina, será que você não tem coração? Sabendo por que estou apaixonado O amor verdadeiro não merece tanta ingratidão 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 O amor verdadeiro não merece energizado A seção em�ín O amor verdadeiro não merece tanta ingratidão O amor verdadeiro não merece tanta ingratidão O amor verdadeiro não merece tanta ingratidão Do amor verdadeiro não merece mais que você eu tenha Briguei com você Eu fui a loucura Para não te perder Não pode é que acontece Quando se ama, meu bem Eu tenho ciúme E você com alguém A pena pode estar Apenas conversando Para mim não importa Eu continuo brigando Se eu tenho ciúme Porque eu amo você Eu não admito Meu bem te querer O grande amor que eu sonhei para ter No meu coração Perdoa a paixão Se eu tenho ciúme Porque eu amo você Eu não admito Meu bem te querer O grande amor que eu sonhei para ter No meu coração Perdoa a paixão Perdi o juízo Briguei com você Eu fui a loucura Para não te perder São coisas que acontecem Quando se ama, meu bem Eu tenho ciúme Verde o juízo E você com alguém A pena pode estar Apenas conversando Para mim não importa Eu continuo brigando Se eu tenho ciúme Se eu tenho ciúme Porque eu amo você Eu não admito Meu bem te querer O grande amor que eu sonhei para ter No meu coração Perdoa a paixão Se eu tenho ciúme Porque eu amo você Eu não admito Meu bem te querer O grande amor que eu sonhei para ter No meu coração Perdoa a paixão O grande amor que eu sonhei para ter Com ele, Batista de Moraes A voz prega do rádio É melhor você contar pra ele Que ama outra pessoa Que está apaixonada E me aceita numa boa Tudo vai continuar Ao mesmo enganando Quando está na cama com ele É em mim que você está pensando Decida logo o que fazer Não deixe pra depois Você só tem um coração Só tem um coração Como pode gostar de dois Decida logo o que fazer Não deixe pra depois Você só tem um coração Só tem um coração Como pode amar a dois Inscreva-se no canal Deixa teu like E não esquece de ativar o sininho Das notificações Momento brega Agradece a sua inscrição É melhor você contar pra ele Que ama outra pessoa Que está apaixonada E me aceita numa boa Tudo vai continuar Ao mesmo enganando Quando está na cama com ele É em mim que você está pensando Decida logo o que fazer Não deixe pra depois Você só tem um coração Só tem um coração Como pode gostar de dois Decida logo o que fazer Não deixe pra depois Você só tem um coração Só tem um coração Como pode gostar de dois Decida logo o que fazer Não deixe pra depois Você só tem um coração Só tem um coração Como pode amar a dois Momento brega Ponto final Hoje vou chegar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu pensamento já está do outro lado Do outro lado da cidade tem Um alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que eu faço Deixa teu like e não esquece de ativar o sininho Para as notificações Momento brega Agradece a sua inscrição Hoje vou chegar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu pensamento já está do outro lado Do outro lado da cidade tem Com alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que eu faço Do outro lado da cidade tem Com alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que eu faço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que eu faço Inscreva-se no canal Deixa teu like E não esquece de ativar o sininho Das notificações Momento brega Agradece a sua inscrição Amigo, olhe para o céu E veja o superior Você pensa que vale tudo Você não vale nada Você mesmo se acabou Você pensa que vale tudo Você não vale nada Você mesmo se acabou Só Jesus Pra tirar você do buraco Só Jesus Pra tirar você do buraco Ele segura as suas mãos Ele vai levar você Para o seio de Abraão Ele segura as suas mãos Ele vai levar você Para o seio de Abraão Abraão Um homem é de muita fé Abraão Um homem é de muita fé E sacrificar seu filho Isaac Para o rei Do universo Um homem que pensa que vale tudo Mas sem Deus não vale nada Momento brega E ponto final Amigo, olhe para o céu E veja o superior Você pensa que vale tudo Você não vale nada Você mesmo se acabou Você mesmo se acabou Só Jesus Pra tirar você do buraco Só Jesus Pra tirar você do buraco Ele segura as suas mãos Ele vai levar você Para o seio de Abraão Abraão Ele segura as suas mãos Ele vai levar você Para o seio de Abraão Abraão Um homem é de muita fé Abraão Um homem é de muita fé E sacrificar seu filho Isaac Para o rei do universo E sacrificar seu filho Isaac Para o rei do universo Abraão Um homem é de muita fé Abraão Um homem é de muita fé E sacrificar seu filho Isaac Para o rei do universo Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega Do rádio Saí naquela noite Somente pra encontrar você Eu andei por todos os lugares E não consegui te ver Resolvendo ir na sua casa Chegando lá encontrei você Ao lado de outro alguém Fazendo amor pra valer E naquele triste momento Os seus olhos perderam a luz Fiquei de joelho na terra Pedi de força Pedi de força a Jesus Mas se eu soubesse mulher E você não tem um amor sincero Eu não tinha entregue a você Meus carinhos de um homem honesto Mas um dia você vai pagar Aquilo tudo que você me fez Desta vez Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Saí naquela noite Somente pra encontrar você Eu andei por todos os lugares E não consegui te ver Resolvendo ir na sua casa Chegando lá encontrei você Ao lado de outro alguém Fazendo amor pra valer E naquele triste momento Os seus olhos perderam a luz Fiquei de joelho na terra Pedi de força a Jesus Mas se eu soubesse mulher Que você não tem um amor sincero Eu não tinha entregue a você Meus carinhos de um homem honesto Mas um dia você vai pagar Aquilo tudo que você me fez Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Que não se pode brincar com amor Mas a voz prega no rádio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde tenho ódio E morro de amor por ela Hoje tamo juntinho E amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue amando Entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha Sempre querendo mais Ela me manda eu embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio e desejo É sonho e a ternura O casal que se ama É mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor doentinho Se não volta pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Deixa teu like E não esquece de ativar o sininho Das notificações Momento brega Agradece a sua inscrição Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde tenho ódio E morro de amor Por ela Hoje tamo juntinho E amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue amando Entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha Sempre querendo mais Ela me manda eu embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás É de tapas e beijos É ódio e desejo É sonho e a ternura O casal que se ama É mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor doentinho Se não volta pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio É de tapas e beijos É ódio e desejo É sonho e a ternura O casal que se ama É mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor doentinho Se não volta pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio É de tapas e beijos É ódio e desejo É sonho e a ternura O casal que se ama É mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor doentinho Se não volta pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Te espero Meu mundo sem ela Como beijos Te espero A ti Toce Momento brega, com ele Batista de Moraes A voz brega do rádio Você não devia ter feito o que fez Prometeu não errar, erro outra vez Vem se te vergonhado, perante os meus amigos Todos eles sabem, o que você fez comigo Saia já desta casa, não fique mais aqui Nem olhe pra minha cara, nem quero despedir Seus caminhos agora, é melhor dos meus Tudo que existia, pra mim morreu Vai embora daqui, não quero mais te olhar Deus ocupa o caminho, para outra passar Não sou piedoso não, mas assim tem que ser Essa é a escola, pra quem nesta vida não sabe viver Momento brega, ponto final Você não devia ter feito o que fez Prometeu não errar, erro outra vez Vem se te vergonhado, perante os meus amigos Todos eles sabem, o que você fez comigo Saia já desta casa, não fique mais aqui Nem olhe pra minha cara, nem quero despedir Seus caminhos agora, é melhor dos meus Tudo que existia, pra mim morreu Vai embora daqui, não quero mais te olhar Deus ocupa o caminho, para outra passar Não sou piedoso não, não sou piedoso não Mas assim tem que ser Essa é a escola, pra quem nesta vida não sabe viver Vai embora daqui, não quero mais te olhar Deus ocupa o caminho, para outra passar Não sou piedoso não, não sou piedoso não Mas assim tem que ser Essa é a escola, pra quem nesta vida não sabe viver Não sou piedoso não, não sou piedoso não 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 Deixe seu like e ative o sininho das notificações O chiqueza e alegria, não se lembra desse jovem sofredor Que sofre e implora o teu amor, que te pede pelos menos um favor E você não conhece esse amor Juro de ano que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou o homem, vou te amar até o fim Juro de ano que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou o homem, vou te amar até o fim Um abraço ao Cleito Cardoso, grande cantor do Brega Love Momento Brega Ponto final, ponto final, ponto final Sentado na praça da igreja Vejo o seu rote e o lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda moda minha O chiqueza e alegria Não se lembra desse jovem sofredor Que sofre e implora o teu amor Que te pede pelos menos um favor E você não conhece esse amor Juro de ano que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou o homem, vou te amar até o fim Juro de ano que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou o homem, vou te amar até o fim Juro de ano que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou o homem, vou te amar até o fim Deixa teu like e não esquece de ativar o sininho das notificações Momento brega, agradece a sua inscrição Quem me derra saber nesse instante O ronde ela anda E menos bem já que sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos que vão a distante E os passarinhos que vão a distante Sabe muito bem onde anda você E me derra saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos que vão a distante E os passarinhos que vão a distante Sabe muito bem onde anda você Vou vai lá buscar ela Passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer lhe pagar é bem pago Darei minha ingratidão e você não sai do meu coração Darei minha ingratidão e você jamais é do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Eu não vou matar minha casa Eu levo tempo em beber Se ela não voltar Se ela não voltar Se ela não voltar O tecladista vai morrer Só de amor Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega do rádio Quem me derra saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos que vão a distante Sabem muito bem onde anda você Vou vai lá buscar ela Passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer lhe pagar é bem pago Darei minha ingratidão e você não sai do meu coração Darei minha ingratidão e você jamais é do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Eu não vou matar minha casa Eu levo tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar O tecladista vai morrer Só de paixão Momento brega Ponto final Todo dia ela passa a minha rua Exibindo este corpo tão bonito Quando vejo sinto algo diferente Ela está em minha frente Eu não posso conquistar Basta coragem pra dizer tudo que sim O momento é tão difícil Outra vez ela se foi Por que, por que Por que, por que O momento não chega Pra matar os meus desejos Lamentar os meus aceitos Estou louco pra te amar Pra matar os meus desejos Lamentar os meus aceitos Estou louco pra te amar Tá gostando do vídeo? Então inscreva-se no canal Deixa teu like E não esquece de ativar o sininho Das notificações O momento brega O momento brega agradece a sua inscrição E exibindo este corpo tão bonito Quando vejo sinto algo diferente Ela está em minha frente Eu não posso conquistar Falta coragem pra dizer tudo que sim O momento é tão difícil Outra vez ela se foi Por que, por que, por que Por que, por que O momento não chega Pra matar os meus desejos Lamentar os meus aceitos Estou louco pra te amar Por que, por que Por que, por que O momento não chega Pra matar os meus desejos Lamentar os meus desejos, tô louco pra te amar Por quê, por quê, por quê, por quê? O momento não chega Pra matar os meus desejos, lamentar os meus desejos Estou louco pra te amar Pra matar os meus desejos, lamentar os meus desejos Estou louco pra te amar Pra matar os meus desejos, lamentar os meus desejos Estou louco pra te amar Estou louco pra te amar